Olá, eu sou César Oliveira e eu sou a Daniela Rodrigues e você está acompanhando o podcast Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A escravidão deixou uma dolorosa marca na história do Brasil, o último país a abolir a prática com a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. No entanto, ainda hoje, há situações em que trabalhadores são submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão. Na legislação brasileira, o artigo 149 do Código Penal prevê os elementos que caracterizam a redução de um ser humano à condição análoga à de escravo. Para nos trazer esclarecimentos sobre as condições e como este mal está sendo combatido, conversamos com a juíza do trabalho, Maria Beatriz. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, César. Olá, Daniele. Sempre um prazer estar aqui com vocês e colaborar com esse podcast tão bacana, Conexão JT, que aborda temas importantes e atualizados do direito de trabalho no Brasil. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, doutora, a senhora pode explicar para os nossos ouvintes quais são as circunstâncias nas quais um trabalho é considerado análogo ao de escravo? Sim. O trabalho análogo à escravidão é uma grave violação aos direitos humanos, porque ele restringe a liberdade e restringe e atenta contra a dignidade do trabalhador, além de afrontar o artigo 23 da Declaração Universal de Direitos Humanos. A escravidão contemporânea, que infelizmente ainda acontece nos dias atuais, ela é distinta daquela escravidão clássica que a gente conhecia, mas ainda assim é muito impactante. Eu fui até buscar alguns dados aqui para a gente contextualizar e verifiquei que no Brasil, segundo os dados da Coordenação Geral de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Análogo ao Desescravizado e Tráfico de Pessoas, que é divulgada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, foram encontrados no ano de 2023, 3.190 trabalhadores em condições análogas à de escravo. O artigo 149, então, do nosso Código Penal, ele define que reduzir alguém à condição análoga de escravo é um crime passível de condenação de dois a oito anos de pena de reclusão. Ele se verifica em quatro situações. Primeiro, trabalho forçado, que envolve o cerceamento do direito de ir e vir do trabalhador, a servidão por dívida, o trabalhador fica preso a um sistema invencível de dívidas muitas vezes fraudulentas, condições degradantes, que a gente vai detalhar um pouco mais na frente, ou jornadas exaustivas. A legislação ainda equipara a condição análoga de escravo duas outras hipóteses. Cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com fim de retê-lo no local de trabalho, manter vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos e objetos pessoais do trabalhador com fim de retê-lo também naquele local. E, por fim, é importante destacar que o parágrafo 2º do mesmo artigo, ele prevê que a pena é aumentada pela metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente e por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Doutora, dentro desse quadro que a senhora acabou de mostrar para a gente, há muitos casos em que trabalhadores são recrutados para empregos em locais distantes dos seus locais de moradia, né? E os custos de deslocamento, alojamento, alimentação são cobrados desses trabalhadores, né? O empregador pode cobrar esse tipo de despesa? A CLT tem um artigo específico, que é o artigo 2º, que prevê o princípio da alteridade. O que é esse princípio? Segundo o princípio da alteridade, os riscos do empreendimento são sempre suportados pelo empregador. Ou seja, se o empregador quer recrutar trabalhadores em outros municípios, em outros estados da federação, ele tem que arcar com os custos do deslocamento, né? Ele não pode transferir esses custos para os trabalhadores, né? E isso é uma das formas do trabalho escravo contemporâneo, que é a servidão por dívidas, que a gente já tinha referido na pergunta número 1, né? Ela se dá, então, por meio da fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com transporte, com alimentação, com aluguel, com ferramentas de trabalho. Esses itens, muitas vezes, são cobrados de uma forma bastante abusiva, em valores superfaturados, que levam o trabalhador a uma dívida invencível, impagável. E isso o impede de voltar, inclusive, para o seu local de origem. Esse tipo de escravidão contemporânea, então servidão por dívidas, está contemplado nesse artigo 149 do Código Penal, e é um crime. Como a senhora falou, as condições de trabalho degradantes são uma das circunstâncias que caracterizam o trabalho análogo à escravidão. O que é que pode ser considerado condição de trabalho degradante? Um dos fundamentos da nossa Constituição Federal da República é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o trabalhador tem que ser respeitado na sua honra, na sua dignidade. O trabalho degradante, então, é exercido, geralmente, em locais insalubres, sem higiene, sem água potável, com uma alimentação de má qualidade, muitas vezes, inclusive, estragada, sem fornecimento dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual adequados. Enfim, de uma forma que o empregado se sinta desrespeitado e tratado de uma maneira vexatória, de uma maneira humilhante. Então, o trabalho degradante, ele seria, diferentemente daquele primeiro que a gente elencou da servidão por dívida, ele não priva o trabalhador do direito de ir e vir. Mas, ele é igualmente grave, porque o expõe a um péssimo ambiente de trabalho, indigno da sua condição de trabalhador. E, doutora, com relação às jornadas de trabalho exaustivos que a senhora citou, né? Essas jornadas de trabalho exaustivos se caracterizam por duração de jornada ou por um nível de esforço depreendido para fazer uma certa atividade? Não existe, na legislação brasileira, uma definição legal estabelecendo a quantidade de horas trabalhadas que pode ser reputada exaustiva. Mas, ela pode ser definida a partir do que a nossa própria Constituição define, né? Um trabalhador, ele tem como limitação legal uma jornada de oito horas diárias, 44 semanais, ou, naqueles turnos de revezamento, 12 horas de jornada de trabalho por 36 de descanso, tá? Então, essa jornada exaustiva, ela representa um abuso do entregador, né? Que submete o trabalhador a uma jornada, muitas vezes, sem direito a descanso, né? Porque o trabalhador tem direito a um intervalo para descanso entre uma jornada e outra de 11 horas e, muitas vezes, sem folgas semanais. Então, a avaliação dessa do que é jornada exaustiva, ela é feita caso a caso, dependendo do tipo de jornada, de números de horas trabalhadas, da privação do intervalo entre uma jornada e outra e da privação do direito a folga semanal. Doutora, também inclui o tipo de esforço que se depreende para uma certa atividade ou isso não leva em consideração? Não se enquadraria, necessariamente, na jornada exaustiva, mas pode ser também um fator de inclusão juntamente com uma jornada longa, digamos assim. Mas, isoladamente, não. Doutora, e quais são as ações que são tomadas pelo poder público quando há uma denúncia de trabalhadores submetidos à situação de trabalho análogo à de escravo? Inicialmente, é bom a gente destacar que qualquer cidadão pode denunciar a prática da exploração análoga ao trabalho escravo em postos de atendimento do Ministério do Trabalho, tanto nas superintendências regionais quanto nas gerências regionais do trabalho. Essa denúncia também pode ser feita de forma anônima pelo DISC-100, do Ministério dos Direitos Humanos, ou pelo site do sistema IP, que recebe denúncias exclusivas de trabalho escravo pela internet. As denúncias também podem ser feitas diretamente ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Federal, Defensoria Pública e à própria Justiça do Trabalho, que é dotada de ouvidorias próprias em cada tribunal regional, inclusive o CNJ, o STF, todos os órgãos componentes do sistema judiciário. A partir de uma denúncia de trabalho escravo, os fatos serão apurados pelas autoridades competentes, que no plano trabalhista, já que a gente está tratando mais no plano trabalhista, são representados pelos auditores fiscais do trabalho, que são funcionários do Ministério do Trabalho e do Emprego. Esses fiscais vão se dirigir ao local, e a partir da constatação do que for dito, daqueles elementos que a gente já destacou, eles poderão lavrar autos de infração, e apurado esse trabalho escravo, isso normalmente é feito através de um grupo composto por auditores fiscais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, normalmente isso não é feito de forma isolada, até para proteger esses funcionários, esses servidores públicos de eventuais agressões, ou mesmo riscos de morte que a gente sabe que existem. Apurado o trabalho escravo, após a conclusão desse processo administrativo, que tramita no Ministério do Trabalho, o empregador, que pode ser pessoa física ou jurídica, é incluído na chamada lista suja, ou cadastro dos empregadores. O que é essa lista suja? Ela é divulgada duas vezes por ano, nos meses de abril e outubro, e ela consta ali, desta lista, todos aqueles empregadores em que foi constatada a prática do trabalho em função análoga de escravo. A última atualização, eu fui até procurar para esse nosso podcast ficar mais rico e mais atualizado, ocorreu em outubro de 2023, e foram incluídos no cadastro 204 novos empregadores, a maior inclusão, inclusive, já realizada na história, o que é triste e lamentável, considerando que a gente está no ano de 2024, em pleno século XXI. E desse número, eu fui verificar quantas empresas ou empregadores físicos eram catarinenses. Lamentavelmente, seis. Atualmente, na lista, nós temos 11 empregadores físicos de empresas de Santa Catarina, nesta lista, a chamada lista suja. Uma coisa importante da gente destacar também, quais seriam as principais atividades econômicas em que o trabalho escravo ainda é constatado no Brasil. A primeira é a produção de carvão vegetal, nós temos também criação de bovinos para corte, serviços domésticos, cultivo de café, extração e britamento de pedras. Sobre o serviço doméstico, até é importante destacar, sabe, Daniele e César, que muitas pessoas não sabem que no trabalho doméstico, como ele está incluído nas piores formas de trabalho, na chamada lista TIP, apenas a partir de 18 anos é que o trabalhador pode trabalhar. As babás, as empregadas domésticas, não podem ser abaixo da idade de 18 anos, sob pena até de haver essa configuração de um trabalho escravo. Esses dados, é bom que a gente diga, eles estão disponíveis para acesso por qualquer pessoa na internet, no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E eles impedem essas empresas, por exemplo, dentre outras consequências, de participar de licitações com órgãos públicos. Interessante a doutora ter citado sobre o trabalho doméstico, que deve ser bem difícil de ser detectado, né, porque acontece dentro da residência das pessoas. Sim, até o próprio acesso, né, já que a Constituição veda o acesso indiscriminado, as residências e tudo mais. Então, normalmente, eles acontecem, as denúncias acontecem por denúncias anônimas, um vizinho ou alguém que tenha conhecimento. E muitas das vezes, o trabalho infantil, ele vai gerar um trabalhador escravizado no futuro. Isso é constatado por pesquisas, por estatísticas. Então, por isso, o nosso dever de vigilância é fiscalização constante. Sim, inclusive, os patrões, eles consideram que eles estão ajudando a família, né, geralmente são famílias pobres, né, eles nem consideram como trabalho escravo e falam, não, é parte da família, isso é um discurso muito recorrente, né, doutora? Bastante recorrente, tem a expressão do quase da família, né, então, infelizmente, é uma realidade ainda muito presente no Brasil. E, doutora, então, esse trabalhador que é resgatado, né, de um trabalho escravo, ele pode ingressar com uma ação trabalhista, né, para receber indenização ou algum direito que ele acha que precisa ser reparado? E só a Justiça do Trabalho que pode decidir isso? Os auditores fiscais do trabalho, quando eles comparecem a um local de trabalho em que há denúncia de trabalho escravo, eles podem, sim, determinar ou já promover a anotação das carteiras de trabalho, caso os trabalhadores estejam ali sem carteiras de trabalho, podem fazer os termos de rescisão, né, com as verbas rescisórias, caso ainda não tenha sido feita, além do pagamento das passagens para o deslocamento dos trabalhadores, que, como a gente viu, é muito comum que um empregador recrute trabalhadores em outros estados da federação e eles não têm nem condições de retorno. Mas, sem prejuízo disso, o Ministério Público do Trabalho, que normalmente participa também dessas ações de resgate, pode firmar com as empresas envolvidas ou com o empregador, a pessoa física, em termos de ajustamento de conduta, prevendo, inclusive, o pagamento de danos morais individuais aos trabalhadores afetados e, inclusive, danos morais coletivos, já que o trabalho escravo, ele representa uma ofensa a toda a coletividade, né. Sem prejuízo disso, se o trabalhador sentir, por exemplo, naquele caso de jornadas exaustivas, ele pode ingressar com uma ação individualmente, pleiteando horas extras. Caso ele não tenha sido contemplado com outras parcelas, inclusive danos morais, também pode alegar isso numa ação individual e também, sem prejuízo, do Ministério Público do Trabalho ingressar com ações coletivas, né, com ações civis públicas, pedindo danos morais coletivos. Recentemente, um caso de trabalhadores submetidos a condições de trabalho análogas à de escravo foi identificado no Rio Grande do Sul, gerando uma grande comoção à época. Naquele caso específico, doutora, quais circunstâncias ali encontradas que permitiram caracterizar aquele episódio como sendo de exploração de condição de trabalho análogas à de escravo? Esse caso foi bem emblemático no Brasil, né, porque envolveu, inclusive, três grandes vinícolas gaúchas que terceirizavam, inclusive, a prestação de serviços. E eu acho que ele serviu como um importante alerta para as empresas que terceirizam as suas atividades. Na terceirização, tanto o prestador de serviços, que é o empregador imediato, quanto o tomador de serviços, que nesse caso eram as vinícolas, são responsáveis. Então, tem que haver, por parte do tomador, essa vigilância, né, primeiro, tem que haver uma boa escolha das empresas que vão prestar esse serviço. até consultando se elas não estão nessa lista suja do trabalho escravo, por exemplo, ou se já não se envolveram anteriormente, né, em casos envolvendo precarização de condições de trabalho ou trabalho escravo. E segundo, tem que fiscalizar se a empresa está oferecendo boas condições de trabalho, anotou as carteiras de trabalho, está observando os limites legais de jornada, etc. Nesse caso em específico, foram constatados, né, que cerca de 200 trabalhadores foram recrutados da Bahia e, a partir de uma denúncia de alguns deles que conseguiram fugir do alojamento, houve denúncias de sessões de choque elétrico, consumo de comida estragada, jornadas de até 16 horas diárias, espasme, né, alojamentos em condições inabitáveis, consumo de água que não era potável, enfim, condições indignas de qualquer trabalhador. O esquema, então, foi descoberto, né, por uma operação conjunta do Ministério do Trabalho-Emprego, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E, nesse caso, foi curioso porque o empregador, ele se recusou a fazer qualquer tipo de acordo e as tomadoras, diante da repercussão, né, as três maiores vinícolas gaúchas, fizeram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho e se comprometeram a pagar 2 milhões de indenizações por danos morais individuais a cada trabalhador, né, repartido entre os 206 trabalhadores e 5 milhões de danos morais coletivos a serem revertidos em projetos, fundos voltados para reparação de danos em caso de trabalho escravo. Além do dinheiro, essas três vinícolas ainda se comprometeram com cerca de 20, 21 obrigações listadas pelo Ministério Público do Trabalho. Eu até anotei algumas aqui. A determinação de abstenção na prática de aliciamento dos trabalhadores, obrigação de contratação de mão de obra legal, garantia de fiscalização das condições oferecidas pelos terceirizados e fiscalização regular do registro em carteira de todos os trabalhadores contratados para prestação de serviços, bem como do pagamento de salários em dia e verbas decisórias para quem for disciplino. Além disso, o comprometimento destas empresas em promover campanhas de conscientização contra o trabalho escravo e a obrigação de impor mais rigor nesses contratos de prestação de serviço, verificando, inclusive, se não estão incluídas no cadastro, na chamada lista SUS. E, doutora, quais são os maiores obstáculos para enfrentar o trabalho análogo à escravidão e como a gente pode superar isso? É uma tarefa complexa porque ela envolve não só a gente dizer que o governo devia fazer tudo para acabar e eliminar com o trabalho escravo, porque são muitas frentes. São várias ações coordenadas em diversos níveis, governo, sociedade civil, empresas, cidadãos. Então, eu vejo que a conscientização é em primeiro lugar. A conscientização é cruel para que a gente consiga mobilizar a sociedade que muitos de nós sequer têm consciência ainda da gravidade e aqui eu parabenizo Podcast Conexão JT porque a gente está tratando de um tema que ainda é muito atual, de que o trabalho escravo é uma grave violação dos direitos humanos e no Brasil é crime. O trabalho escravo é crime. Da mesma forma, o que a gente identifica? Que os países onde tem maior pobreza, maior desigualdade como o nosso país, aliado à falta de fiscalização, acaba por normalizar ainda essa prática do trabalho escravo em pleno século XXI. E para combater isso, a gente tem que ter a consciência do que é o trabalho escravo, quando ele se configura, quais são os seus elementos, e a gente tem que fechar essa ferida que penaliza ainda hoje milhares de trabalhadores. E a gente tem que intensificar então a conscientização através de campanhas, através de cartilhas, através de um trabalho consistente como esses podcasts que informam a população. A gente tem que valorizar as autoridades fiscais do trabalho e a justiça do trabalho tem um papel muito importante de não normalizar o trabalho escravo. É muito importante essa atuação firme, impondo multas, impondo indenizações por danos morais coletivos, de forma pedagógica para que outros não se sintam no direito de ainda repetir esse péssimo exemplo. E aí eu queria deixar uma dica pessoal. Eu assisti há pouco tempo o filme Pureza, que é o filme dirigido pelo diretor brasileiro Renato Barbieri, traz como atriz principal Adira Paz e retrata uma história real. A dona Pureza, uma senhora, uma trabalhadora do interior do Maranhão, cujo filho saiu para trabalhar e durante cerca de dois anos ela não o encontrou. Enquanto ela não o encontrou nas fazendas da região, ela se arriscou, arriscou a própria vida, porque ela começou a trabalhar como cozinheira e cuidava dos rapazes que tinham a idade dele e mais ou menos dois anos depois ela o encontrou em péssimas condições, com várias sequelas deixadas pelo trabalho escravo. Então é um filme que mostra como ainda hoje a dignidade dos trabalhadores pode ser vulnerada de uma forma tão brutal e tão cruel. Então fica a dica porque a arte nos ajuda a compreender muitas vezes esses assuntos tão duros da gente entender. Doutora Maria Beatriz, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast e pelos esclarecimentos que a senhora nos trouxe hoje. Eu que agradeço, Daniele, César, muito obrigada pelo convite. Eu acho que esse tema tem que ser falado, tratado, debatido, discutido, porque ele além de ser muito sensível e muito importante, ele mostra que no trabalho, o trabalho é fator de construção de dignidade de qualquer pessoa e o trabalho escravo nega esse direito à dignidade que todo trabalhador tem que conquistar. Então, muito obrigada pelo convite e sigo à disposição. Obrigada, doutora, pela sua participação novamente. Obrigada pela dica também sobre o filme, vamos privilegiar o cinema nacional. E chegamos ao fim deste episódio do nosso podcast. Hoje conhecemos um pouco mais sobre trabalho escravo. Você confere outros episódios sobre atividades do TRT-12, como conciliação e centrais de apoio à liquidação e execução com a Alex no nosso canal. Até o próximo episódio. Até. 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 Até.